Conversa Fiada está de volta e nós estamos aqui num papo muito interessante com a presidente da Associação dos Moradores e Amigos do Baio São José e também com um produtor rural muito interessante, falante, que é o João Simael, lá do Pentáurea. E nós estamos aqui para contar para vocês essa novidade que vai ser essa feira SAT, que vai ser realizada em Montes Claros a partir do mês de agosto e que eu acho que muita gente vai lá visitar porque o negócio é muito interessante. Ô Rita, como eu havia falado com você, é a primeira vez que as feiras, porque já existem feiras livres em Montes Claros, mas é a primeira vez que uma lei foi criada para regulamentar e conduzir todas essas coisas na maior tranquilidade, como você disse. Eu queria que você falasse, porque foi essa feira que serviu de inspiração para essa lei. Como é que vocês chegaram até essa lei? Feliz, feiras livres em Montes Claros temos muitas, mas nenhuma embasada por lei e por regimento. Através desse foco que as feiras acontecem com muitos atravessadores, o que prejudica os produtores rurais, os agricultores familiares, Geraldo Elcio, eu, pensamos que tinha que embasar numa lei para que tudo apoie, para que eles tenham apoio, para que eles tenham realmente a condição. Conheça os deveres e as obrigações também. Nós fomos até um vereador, o Solter Magno, ele comprou a ideia com a gente, o Geraldo Elcio, e formamos uma comissão, eu formei uma comissão, essa comissão passou para o vereador que queríamos essa lei, ele adequou a lei, a nossa realidade, porque não tínhamos essa lei aqui, as feiras não tem lei, como falamos. A lei foi aprovada na reunião do dia 4 passado, na Câmara, por unanimidade. E o que falta agora? Agora falta sancionar o prefeito sancionar, que ficou entre a semana passada, até sexta e essa semana. Estamos aguardando o prefeito sancionar para que em agosto possamos estar vendendo saúde para toda Montes Claros. Sima, eu vou voltar a bola para você e eu queria saber, a agricultura familiar, essa caracterização do pequeno produtor como agricultor familiar, o que mudou na vida dos agricultores e como é que vocês perceberam e estão usufruindo os benefícios que essa categoria está dando para vocês? Pois é, Felipe, eu nasci nessa área, sou uma pessoa que fui nascido dentro da área rural, sou uma agricultura familiar, certo? E quando dei esse interesse de criar agricultura familiar, esse apoio que nós já tivemos aí... O que é interessante que a gente fale para as pessoas é o que é agricultura familiar, é onde o pai, a mãe, os filhos, todos trabalham ali para o sustento da família, é isso? Exatamente, é isso e mais um pouquinho, por causa que antes a gente não tinha oportunidade de, às vezes, nem produzir, por causa que a gente tinha as grandes indústrias, os grandes produtores, certo? E às vezes a gente ficava refém a trabalhar para eles e deixava nossas pequenas propriedades. Depois, graças a política e a gente começou a produzir, que hoje, no Brasil, já fala muito da agricultura familiar, coisa que no passado não falava, Felipe. E isso melhorou demais para que a gente nos firmasse nas nossas comunidades, na nossa região, e não vinha pelas periferias da cidade, pelas favelas. E hoje, engraçado, está sendo o contrário. A imigração... Muita gente está indo para o campo, né? Está indo para o campo por causa da oportunidade da agricultura familiar. Muita gente está voltando ao campo e saindo da cidade, desinchando por cidade. Pode ver que na pesquisa aí do município de Montes Claros, normalmente já está começando a crescer a população do município de Montes Claros. Na área rural. É. Agora, eu queria saber de você, assim, o que vocês produzem lá? Qual o tipo de produto? Fala aí para a gente. Ô Feliz, eu estou quase dizendo que é quase um sacolão, certo? Eu falo que nós não produz batatinha, maçã, mas eu tenho dois espetos de maçã lá, viu? Está produzindo maçã, batatinha e melancia, às vezes, de alguns produtores. Mas quase de todos nós não produzimos morango. Também já está produzindo morango e com a grande vantagem, né? Que é uma fruta, diz, que precisa de várias venenas, glotósicos, alguma coisa. Na nossa região, não está necessitando essas coisas. E a gente está trabalhando, engraçado, As coisas ficou mais fácil para a gente trabalhar. Tá. Agora, vocês eram muito famosos por produzir abacaxi. Todo mundo aqui em Montes Claros já consumiu abacaxi do Pentauro. O que aconteceu que vocês não produziram mais abacaxi? E isso foi bom? Porque vocês tiveram que diversificar? O que aconteceu? Ô Feliz, na época, eu mesmo já fui produtor de 200 mil pés de abacaxi. Deu praga? O que foi? O que eu mais acho foi o seguinte. E foi quando criou a Cianorte, aqui em Montes Claros. Então, vinha muito abacaxi de fora. E aquelas pessoas que compravam o abacaxi para revender, chegavam e despejavam aquele resíduo, aquele abacaxi de fora, dentro das nossas chakras. Aí veio uma doença que se chama fusário, que não existia na região, né, e a coxonilha. E acabou, dissimou o contrato. Acabou com três anos e já não existia mais. Hoje, graças a Deus, a gente está começando a gatilhar novamente com fruto, e já está começando a voltar o fruto também para a região. Eu ouvi falando também que vocês estão evoluindo na organização de vocês e já está sendo criada uma cooperativa. Isso é verdade? Graças a Deus, nós não podemos parar. Nós temos que sempre unir, crescer, e crescer junto. Nós éramos 12, foi para 26, 120, né? E nós estamos criando uma cooperativa por causa de várias coisas. Por exemplo, nós estamos fazendo um galpão de beneficiamento, Felipe, certo? Que, às vezes, a senhora está no trabalho e tem vontade de fazer um chuchuzinho, uma abóbora, uma cenoura, certo? Mas fica com uma preguiça de descascar e deixa aquilo para um lado, né? Então, nós vamos deixar tudo descascadinho, tudo embaladinho. Essa central de processamento, ela vai ajudar demais o produtor, porque já vai colocar o produto praticamente pronto para o consumo da dona de casa no supermercado, é isso? Exatamente. Aquele produto que a gente encontra em pacotes, já todo fechado, picado, tudo bonitinho, para já usar diretamente na panela. Exatamente. E isso modificou muito a vida da dona de casa, né? Facilita, né? E essa unidade de processamento, quem deu para vocês? Fundação, é sempre o que a gente pode falar, né? O nosso pai, o Geraldo, o Elson, Apareceu o povo na causa, aí um dia no Jorrasco, nós começamos a conhecer com a dona Francisca, que eu acho que a senhora lembra dela, aquela que te deu a te arranjar o alface, né? Isso. E nós ficamos conhecendo o Geraldo, e o Geraldo trouxe não só esse benefício, como uma das maiores coisas que nós precisamos, não dessa unidade só de beneficiamento, mas de assegurar o meio ambiente. E a Fundação Banco do Brasil, através do Geraldo, nos trouxe cercamento, barraginhas, e hoje nós já temos economia de água, entendeu? Uma reserva de água, através de a gente cercar, fazendo tudo. E a Fundação, não só essa parte do processamento, mas o mais importante que eu acho, e ainda que a Fundação fez, foi da preservação do meio ambiente, né? Nós vamos para mais um comercial e voltamos já já. Esse papo com a Aspropen, aí no Pentauri, nos interessa muito, que é de lá que vem a maior parte dos produtos consumidos por nós, Mães Clarence. Mães Clarence Mães Clarence Mães Clarence